E aí pessoal, bora pra mais um vídeo Monja Corrompida Não, Monja Verdadeira Dargão Divino e Demônio do Rancor Serão os nossos alvos Daí eu vou dar um recado Importante pra vocês no final Mas isso é pra quem tá platinando o jogo Achei que tinha caído Não sei se eu uso O Gokan agora Acho que eu vou usar um Gokan agora Quero espiritual Gokan Oh, shit Ah, não C'mon Gokan 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 E pierrez Gokan 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 E aí é o botão acaba minha postura vai junto Oh shit eu tô perto Ah isso, mudou o tempo de fazer o Mickey E aí 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 E agora vamos direcionar ao dragão . . . . . . . Eu vou dar um pouco Eu vou dar um pouco Ah, eu vou dar um pouco o que tem uns lobos então passa aqui no canto e eles não vão encher o seu saco nem vou acender isso daí é só para lembrar esse lugarzinho tem bastante escama da carpa e tem a água do palácio que é o item que você dá o maluco lá na casa do vilarejo daí ele te devolve escama por conta disso eu só vim aqui mesmo para apagar um pouco a atenção dos caras aqui já tá me dando 1.200 a gente tem que desistir sério isso? ele me chegou Tchau! Tá certo Ah, me acertou, não acredito Queria ver se a carpa ia aparecer pra destruir a ponte Tchau Aqui é bem tranquilo Nessa região... Não tem nenhum inimigo que vai te travar Ah, um guaxinho aqui seria ótimo Os caras nem amigas Tá esse cara que você mata mesmo pra poder mergulhar aqui Aonde que era que eu entrava? Sempre confundo aqui, acho que é pra cá né É pra cá É pra cá Foda-se Se ela me ver de novo, a morte tá? É pra cá 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 E aí Era uma semente de cabaço ali Nossa, a gente tá secado Ah, não deu pausa, não é boa. Ah, tudo bem. Vamos lá matar o dragão. Tô! Eu errei, mano. Como assim, mano? O que é possível? Não. O outro. eu não consigo da perna esse golpe esse não eu também não eu vou tentar dar um pé em algum golpe o tablo aqui eu quero que eu acho que não dá e esse acho que também não vou tentar não é senão e da mãe me deu dano a.m. aos Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Já vamos lá com ela. Tchau. 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 pontos que se precisa mas se você não tiver com pressa e quiser curtir o game com mais um tempo vai jogando faz o meu game 4 foi negando 5 6 7 você tiver lá no 77 para cima você já pode formar você faz o farm que a cada new game que começa os inimigos andando mais xp então sai logicamente obviamente vai ganhar mais xp e as barras mais rápido e você vai conseguir seus pontos mais rápido de uma forma geral vai demorar mais né que você vai ter que fazer um game 4 5 6 7 para poder chegar lá mas o tempo você tem que ficar formando vai ser menor se você quiser curtir mas o jogo faz isso deixa eu falar depois você quiser platinar agora já tá com pressa daí seja a forma e faz a forma e falar para vocês eu recomendo mais esse farm do que o do que o da é que o do que o da nossa área do palácio lá as vezes de errado as vezes de escadinha está bem tranquilo de chamar tá ó dessa vez errado mas vou mostrar quando dá certo Aqui é uma técnica Sobe nesse morrinho, X bolinha Ou X quadrado, dependendo de como você configurou seu controle É que eu troquei o quadrado pelo bolinha Por preferência minha Você coloca o loot da marionete Sobe ali e mata esse cara Desceu aqui Sobe ali e mata esse cara Na marionete não, se coloca o da fumaça Falei errado Oh droga Errei aqui Ah, uma coisa que eu tava fazendo pra não gastar tanta alma Colocar o tanto cerimonial É que dessa vez eu errei né Quando dá certo você só usa o da fumaça sangrenta e é isso Se eu começava usando o tanto cerimonial Nem usava cabaço pra curar Aqui ó Matou esse, já curou Matou esse, já curou O cara deve ter captado algum movimento ali em cima Que ele ficou me esperando aqui Dessa vez assim ainda melhor Porque o cara não ficou esperando Aqui dropa sucata de adamantino Acho que fulminato de mercúrio se não me engano Dropa também É, pólvora amarela Todos esses itens que você vai precisar fazer o farm Pra, pra melhorar os equipamentos Se você ainda não fez Aqui é uma boa hora pra você fazer também Mas é lógico, a não ser que Você faça o final de chura na sua run 3 Você pode fazer o seu final de chura na run 3 E deixar a run 4 pra fazer o farm Oh, droga Se der errado Uma machadada só já resolve Vamos só pegar um nível 3 E se der errado Continua Boa E caso eu morra pro demônio do rancor Eu não vou perder metade daquela barra que eu já juntei Ah, tô fechado aqui Ah, tô fechado aqui Ah, tô fechado aqui Ah, tô fechado aqui E eu não sei se não Ah, tô fechado aqui Hum, Wallace Se eu iria�서 Ah, nossa E vouounds Certo De novo De novo Tanto cerimonial Aqui eu vou pôr um açúcar Dá pra pôr o de hongro Vamos colocar o apito Aqui dá pra gente colocar um diaco Ah, se eu não for farmar Já volto da marionete Que é o que você mais usa ao longo do jogo Deixa ele matar esses inimigos Daí eu já começo a lutar contra ele Os caras estão jogando fogo Um demônio de fogo Ah, não tá esperando esse segundo gol Ok, não tá esperando esse para mim Vou separar Minha galva E aí E aí E aí E aí Se faz, ele cai, eu acho. Faz. Ficou um pouquinho. Agora ele mora. Eu vou usar mais um tanto. Vamos lá. Só para poder ter mais do outro lugar. Que pertenece só que o órgão. E aí, tá tomando. Que fico, gente. Ah, pegou isso, né? Ah, pegou. Mano, eu tava morto já. Por que ele fez aquele golpe? Mano, eu já tava morto. Já tava morto. O cara atacou comigo morto. Não. Viu de que esse monstro aí tem? Eu já tava morto. O cara me atacou morto esperando que eu fosse renascer só pra me matar de novo. Puta que... Nossa, mano. Tá, vai. Rápido. Compete. Tá bom, filhos. Mano, eu tô aqui o apito em você, tá? Era pra você ficar triste. Nossa, ele já fez esse golpe na primeira fase. Tá, eu quero falar nisso, né? Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. E volta Muito bom, passelei o pilo dele Muito bom Muito bom E aí E aí Nossa, mano, a câmera me bugou demais Deixa eu dar um outro açúcar Ah, eu não vou botar, sabe? e talvez a sombra não mudou só ai não pulou eu drogo, eu não dou acabado agora ele tá morto e aí e aí e aí a execução de novo e aí Ataque 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 É, só falta o guardante do macaco mesmo Eu já pego 3 de cada 3, 3, 3 Tá, só falta a dívida de xin mesmo Isso a gente faz no próximo vídeo Até mais